Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Mundo Tupperware. Eu sou a Zuma, faço parte aqui da equipe. Hoje nós vamos falar de um produto que a Tupperware trouxe para facilitar a nossa vida, o polvilhador. Hoje eu vou mostrar para vocês várias formas de usar o polvilhador. Você pode usar para peneirar chocolate, açúcar de confeiteiro, canela... E a gente vai fazer a famosa tapioca. Então a gente vai começar aqui pelo bolo. Eu vou polvilhar em metade do bolo o açúcar e a outra metade o chocolate. Vamos começar com o chocolate. Esse é o chocolate em pó mesmo, gente. Vamos ver como ele funciona com o chocolate. Então vamos polvilhar em cima do bolo. Ele vem com duas tampas. Essa é a tampa de cima, né? E vem com essa tampinha de baixo. Daí essa tampa você só retira na hora que você for polvilhar. Então eu vou polvilhar aqui em metade do bolo. O chocolate, percebi que pode polvilhar bem devagarzinho. Ó, que ele sai bem o produto. Agora nós vamos polvilhar com o açúcar de confeiteiro. Olhem a facilidade para polvilhar. E agora nós vamos demonstrar polvilhando canela. A gente vai polvilhar canela em cima desse creminho de banana, que depois você pode jogar em cima de um sorvete. Fica delicioso. Vamos lá? Vamos pôr a canela aqui dentro. Vamos ver como que ele funciona. Quando o pó for mais fininho, gente, pode polvilhar bem devagarzinho, tá? Porque ele sai uma quantidade boa. E agora nós vamos demonstrar para fazer tapioca, gente. Que para fazer tapioca eu achei perfeito. Que quando você vai fazer tapioca faz aquela sujeira no fogão. Ou cai fora da frigideira. Ou se você coloca com a colher fica meio empelotado. Então com esse produto, gente, a tapioca fica perfeita na quantidade certa que você gosta. Você pode medir ali se você quer mais, se você gosta da tapioca mais grossa ou mais fina. Então eu achei perfeito. Então vamos polvilhar. A frigideira já está quente. Olha a facilidade, gente. Se parar um pouquinho, ó, só chacoalhar assim. E o bom, gente, é que a tapioca, ela fica uniforme. Ó, ela já soltou aqui dos ladinhos. Eu gosto de virar. Tem gente que não gosta de virar, né? Eu gosto de virar para dar uma tostadinha do outro lado. E olha que perfeita, gente. Agora vamos rechear. Agora vamos rechear aqui com requeijão. E eu vou colocar um pouquinho de parmesão, parmesão ralado e tomate seco. Eu amo, gente, tomate seco. E eu vou colocar aqui também, gente, um pouquinho de molho pesto. Uma tapioca bem caprichada. Olhem que linda que ficou essa tapioca, gente. Então hoje nós vimos várias maneiras de usar o polvilhador da Tapo Air. Esse produto que a Tapo Air trouxe para facilitar a nossa vida. Deixe aqui nos comentários o que você achou do polvilhador da Tapo Air. E se você gostou desse vídeo, não vá embora sem deixar o seu gostei. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.